Resumo da novela Contigo Sim das Tardes do SBT E a novela começa com os pais de Angela e ainda quando ela era só uma criança O pai de Angela pede para que sua esposa prometa que se um dia acontecer algo com ele para ela não se separar de Angela Dias depois Angela e sua mãe sofrem ao ver o seu pai muito doente com dengue hemorrágica Infelizmente a mãe de Angela conta com a sorte de que o doutor chega a tempo de salvar a sua vida já que em ser povoado humilde não tem hospitais Porém horas depois o doutor chega mas já encontra o pai de Angela sem vida o que deixa Angela e sua mãe desconsoladas A mãe de Angela não consegue superar a perda de seu esposo e deságua sua dor escondida em um pequeno barco Porém ela não percebe a forte tempestade que chega sem timidez Assustada ela chama por Angela e sem poder lutar contra as forças da natureza é lançada ao mar escuro e frio E não demora muito para que Angela e sua avó recebam a notícia de que encontraram o barco em que sua mãe estava totalmente destroçado e que se ela não aparecer em até 72 horas a darão como desaparecida o que faz com que a pobre e indefesa Angela caia no choro junto com a sua avó E se passam vários anos e Angela vira uma linda e gata mulher Agora Angela é uma enfermeira que trabalha duro para cuidar de todos e principalmente da saúde de sua avó que sofre com hipertensão e diabetes Porém a sua avó é muito bem humorada ao desejar que Angela encontre um amor para que aqueça seu coraçãozinho generoso Enquanto isso na cidade Alvaro lê entusiasmado uma matéria sobre a filha do dono do hospital em que ele trabalha e diz para o seu colega Cirilo que engraxar o seu sapato que um dia casará com essa mulher que irá mudar sua vida financeira fazendo com que ele deixe de ser um simples funcionário porque precisa sonhar alto já que para ele o amor é impossível porque não encontrará nenhuma outra mulher que o faça amar novamente Perto dali Samanta a filha do dono do hospital a própria que Alvaro está almejando fisgá-la como sua talva de salvação fica aborrecida ao ler uma matéria a desprestigiando pelo fracasso de seu último relacionamento que terminou em traição Samanta revela para seu amigo Oscar que desta vez precisa de um homem que seja mais simples que não seja de sua classe social para que ela possa controlá-lo mais facilmente para que ele a veja como um troféu que esteja bem acima dele e a valorize pelo que ela pode lhe oferecer e Alvaro e Samanta se conhecem e bate um papo bem interessante para os dois Alvaro das suas investidas em Samanta que se derrete fácil pelo charme e a beleza de Alvaro e os dois se jogam de peito aberto sem medidas depois de muita conversa Alvaro leva Samanta para o seu apartamento que se torna pequeno para toda energia e desejo que exala dos dois que acabam juntinhos agarrados e misturados na cama dias depois Alvaro também tem o seu primeiro encontro com Angela enquanto ele passeava na praia e os dois trocam olhares apaixonados porém o foco de Alvaro é mudado para uma outra situação que acontece naquele instante ele entra no mar para salvar a vida de um jovem que se afogava depois de tirar o jovem do mar Angela assume o controle e com sua experiência em salvar vidas consegue salvar a vida do jovem garoto mais tarde Alvaro conta a Angela que está no povoado a trabalho que a empresa para a qual ele trabalha pretende construir um hospital na região porém devido ser em uma comunidade de pessoas simples isso desqualifica o lugar para a construção do hospital o que deixa Angela muito triste Angela também conta um pouco mais sobre sua vida para Alvaro que fica mais interessado por Angela Angela convida Alvaro para acompanhá-la até a praia para fazer uma homenagem a sua mãe e revela que ainda tem esperança que ela apareça viva depois de passear um tempo juntos Alvaro se rende a beleza ingênua de Angela e os dois se beijam com ternura Alvaro revela o seu sonho de um dia ter o cargo mais importante da empresa e de ser bem sucedido já Angela também conta o seu sonho de ser médica e construir um hospital em seu povoado para que ninguém mais morra Alvaro promete que irá ajudar Angela a terminar sua faculdade em medicina e mais movido por um sentimento chamado amor declara para Angela que antes de conhecê-la não acreditava no amor mas que depois que a conheceu isso mudou e sem pensar em mais nada a não ser pelo seu amor por Angela Alvaro apere em casamento e até o próximo capítulo 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 e até o próximo capítulo